A Câmara de Vereadores de Santa Maria realiza a primeira sessão solene do ano de 2023. Uma das novidades das sessões solenes é a realização de intervenções musicais durante os eventos aqui na casa. No dia 8 de março, Dia da Mulher, foi entregue o prêmio Mulher Cidadã. A homenageada deste ano foi a enfermeira Liliane de Mello. O presidente do Legislativo, o vereador Divago Ribeiro, conta como surgiu a ideia de ter a participação de músicos durante as solenidades. Essa ideia de nós termos aqui uma amostra do que é a cultura de Santa Maria, né? Então, a música faz parte da nossa história, faz parte dos nossos festivais. Então, por isso nós tivemos essa ideia. Ela foi idealizada, na verdade, pelo nosso grande colaborador aqui, o Rafael Ritzel, que já faz parte também da cultura musical por meio da banda Fuga, que fez sucesso no passado e até hoje ainda está em nossas memórias. E por isso, a ideia de trazermos aqui essas intervenções artísticas, da música, da cultura, enfim, para que o nosso público possa também prestigiar os talentos locais. O quarteto que participou da solenidade era composto por Matheus Lopes, Regina Guerra, Felipe Saldanha e Juliana Pires, que conta como se sente com a participação do grupo durante as sessões solenes do Legislativo. Bom, primeiramente, nós gostaríamos de agradecer o convite. É uma grande honra para nós estarmos aqui. E com certeza a arte nesse dia tão especial, que é o Dia da Mulher, vai acrescentar muito. E trouxemos um repertório também muito especial para vocês. A oradora da homenagem, a vereadora Roberta Leitão, falou sobre a agraciada pelo prêmio em 2023. Para mim é uma grande honra homenagear a Liliane nesse prêmio que a Câmara oferece no Dia da Mulher, de Mulher Cidadã. É muito importante a Liliane. A Major Liliane tem uma grande trajetória de vida como mãe, como profissional, como cidadã. Ela tem uma doação gigantesca para Santa Maria. Então é uma honra para mim ser a oradora dessa homenagem. Eu me sinto muito feliz dos colegas terem me escolhido, muito honrada. E eu espero que hoje a sessão seja muito bonita, porque vai coroar a comemoração do Dia Internacional da Mulher, homenageando uma das mulheres que mais merece essa honraria dentro de Santa Maria. Então para mim é uma grande honra. Eu agradeço aos colegas e parabenizo mais uma vez, em nome da Major Liliane, a todas as mulheres que se sintam honradas e merecidas deste prêmio que ela vai receber hoje representando toda a cidadã santamariense. A homenageada deste ano é Natural de Santa Rosa e é formada pela Escola de Enfermagem Nossa Senhora Medianeira. Com vasta experiência na área da saúde, Liliane é Major aposentada pela Brigada Militar e atuou junto ao Hospital da Instituição por muitos anos, bem como já exerceu funções públicas, dentre elas a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria, durante o primeiro mandato do prefeito Jorge Pozzobon, que atualmente é vice-presidente do Lar das Bovozinhas. Eu me sinto muito honrada com esse troféu, eu me sinto homenageando todas as mulheres, em especial as mulheres com quem eu trabalho, que são as idosas em situação de vulnerabilidade. Eu quero agradecer de forma muito especial as vereadoras, os vereadores desta casa, pelo reconhecimento pelo meu trabalho, embora eu não faça nada sozinha, nós somos uma equipe de mulheres que trabalham dentro de uma sororidade forte, mulheres unidas para cuidar de mulheres em uma situação de vulnerabilidade. Eu estou muito honrada e digo para as mulheres, vale a pena, nós precisamos nos unir, nós precisamos interagir, nós precisamos trocar nossas experiências, falarmos e uma segurar na mão da outra para caminharmos e para irmos em frente. Tu sabes que nós conseguimos só votar em 1945, então tu imagina, nós temos pouca caminhada, nós não temos 100 anos de caminhada política. Então eu acredito que essa casa, esse reconhecimento do nosso trabalho, essas mulheres que estão fazendo política nessa casa, isso tudo torna o mundo melhor e a gente vai cada vez mais poder acolher e cuidar de mulheres que estão vulneráveis, que é o meu trabalho. Liliane é apenas uma das mulheres que fazem a diferença na cidade. O Dia da Mulher é comemorado oficialmente dia 8 de março, mas deve ser celebrado todos os dias do ano. O Dia da Mulher é comemorado oficialmente